especial, indicações número 11 e 24, barra 2003, da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presença solicita que as deputadas e deputadas façam seu registro biométrico terminal, para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presença nos termos, o parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, é considerada aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião, esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, receber discussões e votar proposições da comissão e a proceder à argüição pública do indicado. A presença convida o senhor Jefferson da Fonseca Coutinho a tomar assento à mesa dos trabalhos, por gentileza. O Jefferson Coutinho, seja bem-vindo à nossa comissão. Essa comissão vai apreciar a sua indicação justamente neste momento. A presidência, primeiramente, passará a palavra ao indicado, que é o senhor Jefferson Coutinho, que terá os dez minutos para a sua explanação inicial. Logo após, passaremos aqui ao relator que procederá à argüição do indicado e, em seguida, passarei a palavra aos demais membros da comissão para que possam fazer questionamentos que julgarem necessários. preliminarmente dez minutos. Se precisar, depois pode usar mais palavras, porque o nosso relator vai fazer as perguntas, aí pode ficar mais à vontade. Muito obrigado, deputado Tramonte, deputada Lohana, deputado João Júnior, os mais presentes aqui, gostaria de cumprimentar a todos, as pessoas dos servidores da Fundação de Arte Ouro Preto aqui presentes, meus parceiros desse desafio, Gabriela Rangel, Ana Ceci, César, que têm ajudado muito nos desafios enormes que têm sido estar à frente da Fundação de Arte Ouro Preto. E eu queria dividir com os senhores, primeiro, a honra enorme que é estar aqui, agradecer a oportunidade, e eu preciso dizer que eu sou filho de programas sociais, eu sou um sujeito vindo da periferia, filho de um sapateiro com uma cabeleireira, que jamais nem um dos melhores sonhos imaginaria estar num lugar como esse hoje, falando sobre a Fundação de Arte Ouro Ouro Preto. Dizer que a cultura resgata e a cultura transforma vidas, e eu sou a materialização disso e queria falar um pouco disso aqui. Até os oito anos de idade, morador na região leste de Belo Horizonte, eu havia mudado oito vezes para Barracões de Fundo. Morando sempre em Barracões de Fundo, naturalmente, numa região e com vizinhos, com dificuldades em função dessa vulnerabilidade, da falta de recursos. A cultura transformou a minha vida e me trouxe aqui e me levou a lugares inimagináveis como, por exemplo, a Fundação Municipal de Cultura em Belo Horizonte, com uma Fundação Nacional de Artes, a nossa Funarte, no Rio de Janeiro, e uma fundação responsável por mais de 5.500 municípios no Brasil. Na Fundação de Arte Ouro Preto, eu tenho aprendido a ligar os pontos da minha jornada desde garoto. Desde pequeno, atravessando as dificuldades, estive na formação e no encontro com a cultura, um resgate que fez com que eu pudesse também melhorar a vida da minha família. Eu tive vizinhos que tiveram problemas com a polícia, eu tive um vizinho morto trocando tiros com a polícia, e a cultura me trouxe, em escolas públicas, especialmente no Centro de Formação Artística da Fundação Clóvis Salgado, me trouxe uma outra perspectiva, e a perspectiva de estar aqui hoje. Por meio da cultura, eu conheci muitos países, por meio da cultura, eu tive acesso a estudos inimagináveis como o cinema em Lisboa, em Portugal, e veio a pandemia e mudou tudo. E, estando professor em Portugal em 1921, em 2020, eu fui convidado para a Fundação Nacional de Arte, e depois, voltando para Portugal, sou convidado pelo secretário Leônidas para estar na Fundação de Arte Ouro Preto. O desafio era enorme, porque, naquele momento, a Fundação, em 53 anos, não havia saído dos limites do quadrilátero ferrífero, não havia saído dos limites de Ouro Preto. Ainda que, pontualmente, trabalhasse na salvaguarda, na conservação e no restauro de acervos de várias regiões do Brasil, e alunos também de várias regiões do Brasil e até do exterior, fisicamente ela estava em Ouro Preto. Para muita gente, parecia uma fundação municipal. E, no entanto, o desafio era descentralizar. O desafio era fazer com que a Fundação de Arte Ouro Preto não fosse apenas de Ouro Preto, mas que também levasse a outros territórios de Minas Gerais os seus aprendizados, os seus saberes. E, mais do que levar, aprender em outros territórios, outros ofícios, como no Sul, os ofícios das águas, por exemplo, também até então desconhecidos para Ouro Preto. Então, nesses dois anos e meio, o que a gente vem fazendo é levar a Fundação de Arte Ouro Preto, os seus profissionais, os seus técnicos, os seus cerca de 50, 60 servidores, os seus conhecimentos para outras regiões. O que cabe destacar é que, no mês passado, nós transformamos uma antiga cadeia, deputada Lohana, em escola de arte e ofícios. Eu tive a felicidade e, ao mesmo tempo, a emoção de ouvir de uma mãe, de um aluno da FAOP hoje, que o pai dela se matou naquele edifício. E hoje ele é aluno da nossa fundação. Levamos para Paracatu, em 21, em setembro de 21, uma unidade da nossa fundação também. Então, mais do que levar esses conhecimentos e esses profissionais da FAOP, a gente tem aprendido nesses territórios. E, quando a gente fala em descentralizar, e quando a gente fala em estar em outros territórios, a gente está dizendo que a gente pede licença para chegar em cada região. A gente está dizendo que, por meio de conversas com as lideranças, com a comunidade, a gente tenta entender as demandas daquele espaço e constrói chamamentos públicos e constrói consultas públicas para as oficinas que melhor se encaixariam naquele município. E daí dizer que, nesse momento, ligar os pontos diz isso, daquele garoto beneficiário de programas sociais, lá nos anos 70, de repente se vê agora como um facilitador, nesse momento, estando à frente da Fundação de Arte do Preto, fazendo com que, de mãos dadas com os servidores da casa, a gente possa, de fato, ampliar ainda mais cada recurso humano e financeiro público para os diversos territórios de todas as regiões de Minas Gerais. Gostaria de dizer que, ligar os pontos nesse momento, e é daí uma emoção muito grande de estar nesse lugar agora e poder defender o apoio de vocês na possibilidade de seguir adiante com os nossos projetos, é dizer que os desafios são enormes, não temos vida fácil, muito pelo contrário, a gente vem tentando buscar potencializar a casa por meio de credenciamentos, de contratos acessados com as prefeituras. Então, o que acontece? Nós somos acessados, nós nos apresentamos, essa é uma oportunidade, inclusive, de fazer com que mais municípios, mais agentes públicos tenham conhecimento da Fundação de Arte do Preto para que a gente possa, juntos, buscar soluções e acessos a recursos antes que os municípios não alcançavam. Então, o papel da Fundação, nesse momento, é também de ajudar os municípios a acessar orçamentos, acessar recursos, para que a gente possa, no próprio território, identificar facilitadores, formar multiplicadores, para que os territórios tenham ali um poder maior, uma potência maior na formação dos seus munícipes. Gostaria de dizer que, juntando todos esses pontos, do Garoto da Periferia de Belo Horizonte, vem também o trabalho como jornalista, por 25 anos do Grupo Diários Associados, como repórter, na maioria desse tempo, de cidades, trabalhando nas periferias, identificando e ouvindo pessoas que, muitas vezes, não tinham acesso ao poder público. Então, nesse lugar, sinto a força e a potência de ir em união com os nossos agentes públicos em viabilizar e fazer com que outros sujeitos, como eu, beneficiários, num determinado momento de programas sociais, tenham novas perspectivas. Então, peço desculpas se estourei o meu tempo, mas dizer que é muita honra para mim, nesse momento, defender esse lugar multiplicador na nossa Fundação de Arte Ouro Preto. Muito obrigado, Jefferson, por fazer essa explanação dessa entidade de tão importância para Minas Gerais, de grande importância, de grande relevância para todo o nosso Estado. Como você disse, não poderia jamais ficar só naquele quadrilátero ferrudo de jeito nenhum. Como manda aqui o nosso regimento, passo a palavra ao relator deputado João Júnior para que posseda a argüição do indicado. Primeiramente, deputado, fazer as suas perguntas, depois o senhor vai fazer o parecer. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, mais uma vez, Jefferson. Para nós é um prazer estar aqui com você. Prazer a todos os servidores da nossa Fundação. E é um momento muito importante, trazer, publicizar as ações de vocês, a toda Minas Gerais, até porque é essa a nossa intenção aqui hoje. Olha, uma questão emblemática da FAOP é a situação dos servidores. Então, vou fazer um breve relato aqui e depois uma pergunta para que você nos esclareça alguns pontos. A situação dos servidores da FAOP sempre é objeto de reuniões e debates na casa. Em 12 de nove de 23, agora recentemente, a Comissão de Cultura realizou audiência pública sobre o tema, no qual foram apresentadas diferentes reivindicações acerca de vínculos funcionais, carreiras e salários. A equiparação salarial entre professores de arte e restauro, técnicos de cultura e técnicos de restauro da FAOP e os cargos correlatos à Secretaria de Estado e de Educação foi uma das principais demandas dos servidores. Na resposta aos requerimentos de providência encaminhados pela Assembleia, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a CEPLAG, informa que essa equiparação não é possível, que não há amparo legal, uma vez que são grupos distintos de atividade, cultura e educação, cada um deles com sua própria estrutura de carreira. Além disso, afirma que as atividades de educação profissional ofertadas pela FAOP não se enquadrariam no Conselho de Educação Básica que a Lei de Diretriz e Base de Educação, Lei Federal nº 2.324, de 96, regula, o que afastaria o enquadramento dos profissionais nas categorias abrangidas pelos recursos do Fundeb para sua remuneração. No que se refere às demais atividades da instituição, a CEPLAG justifica ainda que o atendimento aos pleitos depende do cumprimento dos requisitos impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Com base nisso, com base a todo esse contexto, como o senhor pretende encaminhar as negociações com os servidores da FAOP de modo que possam ser viabilizadas melhores condições de remuneração a eles? Eu agradeço, deputado João Júnior, a oportunidade de tentar contribuir com essa questão, que é uma questão que não é de agora, que é uma questão que vem já na última década, que vem assombrando a fundação em função de fato da baixa remuneração e ainda mais considerando a qualificação, considerando a formação específica de nossos servidores. O que a gente vem fazendo, especialmente a partir de maio de 2021, a gente vem tentando, por meio de parcerias, construir possibilidades para que nossos servidores obtenham novas condições de trabalho, que tenham possibilidades, por meio dessa nossa descentralização, nos acessos que temos a outros municípios e a muitas outras possibilidades, a gente vem tentando fazer com que eles também façam parte desses projetos. Isso não significa, mas a gente está dizendo, então, que eles vão trabalhar ainda muito mais. Não, a gente está dizendo que, nessa carga horária que eles têm, eles podem nos ajudar a encontrar soluções e ajudar a se multiplicar, a fazer com que as nossas ações em outras cidades sejam ainda mais relevantes, mais importantes. Nós estamos trabalhando na construção de um contrato de gestão que a gente acredita que, a partir de 2024, esperamos a partir de abril, no segundo trimestre de 2024, a gente consiga ter uma complementação nos salários, na remuneração desses nossos servidores, especialmente os nossos professores. Importante dizer que a gente vem fazendo de tudo para que eles, para que todos os nossos servidores sejam contemplados, inclusive, cabe dizer que um terço dos nossos cargos comissionados estão ocupados hoje, entendemos claramente a importância dessa formação tão específica, mas para que eles estejam também na gestão, que é um modo de fazer com que eles alcancem a ajuda de custo, de modo que a gente possa reconhecer o trabalho desses servidores, e a gente não transferimos essa responsabilidade, de modo algum, para outras secretarias. Estamos juntos com a CEPLAG, juntos com a SECULT, buscando possibilidades de resolver essa questão que esbarra, de fato, na lei de responsabilidade fiscal. É isso aí. Então, o incremento salarial, só para entender, o incremento salarial são com as atividades e as parcerias com os municípios que vocês já estão fazendo esses termos de convênio. Exatamente. Deputado, há uma outra questão ainda, que é a promoção, que é, de algum modo, dar espaço e condição para que nossos professores, em grande maioria artistas, também tenham reconhecimento. Cabe dizer que, nos últimos anos, nós temos, em parceria com o exterior, condição de fazer com que nossos professores, nossos técnicos, tenham acesso a uma educação ainda mais qualificada, que tenham uma condição ainda melhor, de aprender com experiências além dos nossos limites no Brasil. Nesse momento, temos uma servidora em Espanha. A cada ano, recebemos um técnico e enviamos outro, um professor, um servidor de carreira, para que ele tenha essa condição e esse acesso. Mais do que isso, no momento, nós estamos trabalhamos no Centro Cultural Banco do Brasil em Belo Horizonte, numa linha do tempo, com a história da Fundação de Arte Ouro Preto, promovendo parte desses nossos professores, parte desses nossos servidores. Então, ou seja, nós trabalhamos na valorização dos nossos professores, dos nossos servidores, absolutamente dentro do que é possível, e fazendo com que eles tenham também oportunidades de novas frentes, de novos conhecimentos, de novos saberes, e que os seus trabalhos sejam reconhecidos. Que bom. Jefferson, nós gostaríamos agora, de forma muito sucinta, conhecer um pouco mais a FAOP, conhecer quais são os conjuntos de atividades, quais os equipamentos que ela possui, quais os objetivos institucionais e as formas de atendimento ao público. Então, de forma bem sucinta para a gente conhecer um pouquinho mais a FAOP. Bom, deputado, eu agradeço também a oportunidade de falar de nossa fundação, que em novembro agora celebra, acabamos de celebrar 55 anos. É uma instituição pública, estadual, de arte e educação, de cultura muito especialmente, que surge nos anos 1960, em 68, no entendimento de que havia em Ouro Preto esse lugar absolutamente adequado, esse lugar inspirador para uma escola de artes. A nossa fundação, ela hoje, a gente tem contratos com cerca de 10 prefeituras, estamos agora esperando respostas de Brumadinho e Nova Lima também. A gente, além do quadrilátero ferrífero, nós estamos hoje em Guaxupé, do sul de Minas, estamos também, como disse, em Paracatu, no noroeste, em Santa Luzia, na região metropolitana, já com um contrato firmado, já com a construção dessa parceria efetivada, de modo que, inclusive, profissionais contratados para atuar no restauro, na salvaguarda do acervo de Santa Luzia. Como havia comentado, temos projetos com Brumadinho, Ouro Branco, Congonhas, Nova Lima, aguardando essas respostas. já temos contratos celebrados com Itambacuri, na região norte, tivemos em Peçanha, também com ações específicas, de acordo com as necessidades do município. E nós temos uma galeria muito celebrada em Ouro Preto, nossa galeria Nelo Nuno, temos um laboratório prestador de serviços, de restauro e conservação, em Ouro Preto. Temos uma parceria formalizada com o Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o IEFA, que tem um laboratório na Praça da Liberdade. Estamos construindo também, por meio dessa parceria, numa cooperação técnica, para que, em 1924, possamos também, além do laboratório em Ouro Preto, fazer uso do laboratório em Belo Horizonte. Estamos celebrando também uma cooperação técnica com o Centro de Arte Popular, para ter a FAOP Liberdade, nossa unidade da FAOP, na parceria com o Centro de Arte Popular, também em Belo Horizonte. Nós temos o nosso núcleo de arte e ofícios, além do nosso núcleo de conservação e restauro, o nosso núcleo de arte e ofícios, que aborda, que cumpre o seu cuidado com todas as linguagens. Estamos falando das artes visuais, das artes digitais, de uma maneira geral, a gente está dizendo do teatro, da dança, da música, das artes cênicas, incluindo aí também, ainda que numa ação menor, mas as artes cênicas também fazem parte do nosso núcleo de arte e ofícios. Gostaria, se me permitem, de citar aqui, esse ano de 1923, nós tivemos um feito que nos orgulha muito, que foi transformar o 21 de abril numa ação maior. O nosso governador entendia que, 21 de abril, a população de Ouro Preto mesmo acabava não tendo acesso a essa celebração, e, esse ano de 1923, nós promovemos uma semana de ações formativas, de ações de promoção, envolvendo todos os coletivos da cidade de Ouro Preto. Cabe dizer também que essa descentralização que a gente diz, a gente não está dizendo, deputado, de uma descentralização apenas além dos limites do quadrilátero ferrífero. A gente está falando de uma descentralização dentro dos próprios municípios, como na região periférica de Paracatu e como na região periférica de Ouro Preto. Nesse momento, a gente está trabalhando na construção de um núcleo de inovação e tecnologia no distrito de Antônio Pereira, um distrito de alta vulnerabilidade, superpopuloso, e que a gente entende que a FAOP, em parceria com a comunidade, em parceria com as lideranças locais, tem muito a contribuir. Então, de uma maneira geral, a gente está falando de uma instituição que está procurando, trabalhando a sua descentralização, mas também atenta à descentralização dentro de Ouro Preto. Muito bem. Veja bem. A Escola de Arte Rodrigo Melo Franco de Andrade foi concebida pelos artistas Nelo Nuno e Ana Mélia Lopes de Oliveira, incorporada à FAOP e ainda na presidência de Murilo Rubião. Como funciona atualmente o curso de restauração? E mais. Quais especialidades são ofertadas e que tipo de certificação o Instituto emite? Qual o seu público e quais serviços prestados à comunidade? Como a escola atende todo o território mineiro? Então, sobre o curso de restauração aí. Bom, agradeço mais uma vez também a oportunidade de falar do nosso núcleo de conservação e restauro, especialmente porque a gente tem trabalhado ativamente para a regulamentação da profissão do técnico em conservação e restauro. Vale dizer que a nossa grade horária, com mais de 1.500 horas, ela tem o dobro do que é necessário para uma formação técnica. Nós alcançamos, se não me engano, aqui 1.560 horas e o necessário seria 800. Nós estamos falando de um técnico altamente qualificado com conhecimento da química, ao cuidado e à responsabilidade com a memória, com o patrimônio. A nossa escola, já há mais de 20 anos, tem contribuído com a formação de profissionais muito para além de Minas Gerais, muito para além do patrimônio histórico de Minas Gerais. A gente está falando de profissionais que trabalham em outros territórios, em outras regiões, em várias regiões do Brasil e também no exterior. Nós estamos falando de um técnico profissional e basta citar aqui, temos dois ex-alunos da casa, temos aqui uma diretora da escola que trabalhou ativamente na construção desse curso, uma defensora desse curso, esteve inclusive em Brasília, nossa diretora, defendendo o PL em defesa da profissão de conservador e restaurador. Então, deputado, nós defendemos e trabalhamos arduamente pelo respeito, pelo reconhecimento desse profissional. Em todos os nossos credenciamentos, nós buscamos profissionais formados, profissionais, técnicos profissionais, com conhecimentos profundos nas técnicas de conservação e restauro. Toda oportunidade que temos também, levamos por meio de palestras, por meio de consultorias, a defesa da contratação desses profissionais. A nossa escola, nesses mais de 20 anos, acabamos de formar agora 30 técnicos profissionais. A nossa escola, a gente está falando de uma formação muito específica, nós não colocamos 100, 200 alunos numa sala, nós estamos falando de um trabalho acompanhado um por um, estamos falando na geração de novas oportunidades de trabalho, emprego e renda, salvo algum engano, os nossos últimos técnicos formados, todos estão trabalhando. Então, isso é motivo de muito orgulho para todos nós. E, na medida do possível, na nossa fundação de Arte Ouro Preto, a gente vem tentando trazer para o trabalho, vem tentando levar para os municípios, por meio desses credenciamentos, os nossos técnicos, os nossos profissionais formados pela nossa escola. É, sem dúvida, uma das escolas técnicas mais importantes do país. E a gente vem trabalhando muito para potencializar essa escola, mesmo com os desafios que são inúmeros. É um desafio enorme a compra de materiais, estamos falando de materiais específicos, que não são comprados em todos os lugares. Nossa diretora de gestão, planejamento e finanças está aqui e sabe bem do que estou dizendo. Realizar esses pregões, realizar essas compras, é um desafio enorme. Essas listas de materiais, a gente está falando de materiais químicos, a gente está falando de materiais muito específicos também, de instrumentos muito específicos. Então, é um desafio diário que a gente vem tentando fazer da melhor forma possível a cada módulo, a cada nova turma. Eu, que já trabalhei no Executivo Municipal, imagino a dificuldade que é promover uma licitação como essa. A licitação nos engessa de tal forma que acaba dificultando qualquer, até negociações melhores. E falando sobre isso, sobre a questão financeira, você já fez um breve relato sobre a questão financeira dos servidores. Vamos falar sobre a questão financeira da FAOP. Hoje a FAOP atua em todo o Estado. Como essa atuação é viabilizada em termos financeiros e institucionais? E mais, o orçamento do Estado para 2024 prevê recursos necessários para cumprir o planejamento de trabalho da entidade? Há outras fontes de recursos que essa instituição utiliza? Poderia se planar sobre os principais projetos e ações de andamento daqueles previstos para o próximo ano? Deputado Lohana, deputado Tramonte, deputado João Júnior? Bem, primeiro é difícil e a gente precisa dizer que é um orçamento muito apertado como em todo o Estado, como em todas as secretarias, naturalmente. Como nós viabilizamos essa descentralização? Viabilizamos com recursos dos municípios, com recursos de organizações sociais parceiras, com projetos com organizações sociais parceiras e temos contratos que vão de 17 mil com Peçanha a um milhão e meio com Santa Luzia. E, por meio desses recursos, nós conseguimos fazer o credenciamento, o chamamento público para a contratação temporária no objeto do contrato, no objeto específico, e fazemos desse acervo a ser salvaguardado, desse acervo a ser conservado e restaurado, obras e escolas. Os alunos aprendem, nós temos uma orientação técnica, uma supervisão técnica altamente qualificada, mas fazemos uso desse acervo para também formar novos conservadores, novos técnicos. Nós falamos da nossa escola profissionalizante, mas nós também temos cursos de curta e média duração, cursos auxiliares, de modo que a gente precisa ter em bibliotecas, por exemplo, agentes públicos capazes de acondicionar melhor bem os documentos públicos, os papéis, os livros, os seus acervos. Então, nós viabilizamos as nossas ações por meio desses recursos. Então, o que acontece? A nossa fonte que recebe esse contrato, esse dinheiro em conta, abrimos democraticamente os nossos editais de credenciamento, com esses editais de credenciamento abertos e atraindo novos colaboradores para esse objeto específico, eles são contratados e aí nós atuamos. Isso se encerra, a gente está buscando outras possibilidades. Nós não escolhemos prefeituras, nós tentamos fazer com que o maior número possível de prefeitos, de secretários, de agentes públicos tenham conhecimento do nosso trabalho, visitem, conheçam o trabalho que é feito em Ouro Preto, dos nossos casarões, do nosso laboratório, do nosso núcleo de arte e ofícios, da nossa escola e entendam as demandas específicas de cada território. A partir daí, uma conversa, uma troca, a gente vai até o município, tenta também entender, conversando com lideranças, conversando com, enfim, com os moradores, conversando com a população e construindo um plano de trabalho para esses territórios. E, com esses recursos, a gente vem ampliando e muito o nosso orçamento. Porque, se nós temos o recurso que é a conta para pagar, folha de pagamento para pagar pessoal, com as despesas mínimas de insumos, despesas mínimas de material, e a gente está falando em torno de quatro milhões de reais, a gente amplia o nosso trabalho nos contratos com as prefeituras e nos projetos. A nossa fundação também acaba sendo proponente de editais, de possibilidades, como também o chamamento que fizemos agora de organizações sociais que tinham projetos e que tinham interesse em trazer os seus projetos para execução, para realização nos nossos equipamentos, fazendo com que o uso dos nossos equipamentos, os nossos três casarões em Ouro Preto, a nossa unidade em Paracatu, a nossa unidade agora em Guaxupé, muito já no início do ano o nosso espaço em Santa Luzia, que sejam espaços também para a execução de projetos de interesse público. Então, a gente, a perspectiva de 2024 é, a gente está colhendo esse ano de 23 o que foi semeado desde maio de 21. Então, agora em Guaxupé nós inauguramos o nosso espaço numa conversa que vem desde setembro de 21. Em Paracatu, também em setembro de 21, embora as conversas tenham sido iniciadas já em maio de 21, mas em setembro nós abrimos o espaço, fomos para um outro espaço agora neste ano, que é a Casa Paracatu, onde entendemos que para otimizar até os custos do espaço, da gestão do espaço, nós estamos com outras atividades também da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo do município. Então, como nós temos ampliado o nosso trabalho buscando parcerias, fazendo com que as prefeituras também acessem recursos, a gente não está falando em comprometer a lua também no município, a gente está dizendo que o município, por meio também de algumas fundações de apoio, uma fundação de cultura, exemplo de Paracatu, também possam acessar dinheiros com projetos que envolvam a nossa fundação, com processos que envolvam os saberes, que envolvam os técnicos, os profissionais da nossa fundação. Importante, até porque a gente sabe que fazer gestão de qualquer órgão público, a gente precisa ter criatividade e buscar novas parcerias, para a gente conseguir fazer além do que é a nossa atribuição. Sr. Jefferson, estou satisfeito, Sr. Presidente, Mauro Turamonte, nossa vice-presidente Lohana, essa relatoria está satisfeita com as perguntas realizadas e com as respostas adquiridas. Muito obrigado, deputado João Júnior. Vamos passar a palavra agora, já passamos ao relator João Júnior, que já fez as suas indagações, ele vai depois, lá no final, fazer a sua relatoria da indicação. Passa a palavra para a deputada Lohana, para as suas perguntas. Jefferson, boa tarde. Boa tarde, deputada. Boa tarde ao nosso presidente, deputado Mauro Turamonte, boa tarde ao deputado João Júnior. Jefferson, parte das minhas perguntas já foram feitas pelo deputado João Júnior, nosso relator, mas, de toda forma, tem algumas que eu queria deixar um pouco mais claras e até baseado nas suas respostas. A maior parte delas tem a ver com a questão dos servidores da fundação, de fato. Eu ia te perguntar sobre os movimentos que a gestão tem feito para garantir a valorização dos servidores, mas o João te perguntou. Porém, eu fiquei um pouco sem entender o que o senhor falou. Eu até anotei aqui parcerias, parcerias com prefeituras, convênios com prefeituras. Eu achei um negócio assim. Os servidores são do Estado. Acho que a gente precisa colocar de forma muito clara qualquer incremento de remuneração deles não pode depender de convênio com a prefeitura. Se está dependendo de convênio com a prefeitura, eu vejo, inclusive, uma perspectiva de problema legal nisso aí. Do ponto de vista legal mesmo. Eu até gostaria de saber se a Procuradoria do Estado está ciente desses convênios e tem dado ok nesses convênios, porque é muito sério que seja dito em público que, como estratégia para melhorar o salário dos servidores da fundação, nós estejamos fechando convênios com prefeituras. Porque, quando eles fazem um concurso, primeiro, a recomposição do servidor é direito do trabalhador. Então, eles estão sem recomposição há muito tempo. Aí, a gente tem a segunda questão que é tentar garantir uma melhoria de salário com convênios com prefeituras, que são questões que não são perenes, dependem da vontade daquele prefeito, da disposição orçamentária daquele prefeito, são perspectivas com valores diferentes. você falou, tem contrato de 17 mil, tem contrato de um milhão. Então, eu vejo isso assim, na hora, meu coração até acelerou. Me cheira a precarização do trabalho, anda como precarização do trabalho, se parece com precarização do trabalho, e eu queria, muito sinceramente, pedir a minha assessora jurídica que está aqui, a Maria Amélia, cadê a Maria Amélia que estava aqui? A Maria Amélia, para poder fazer um requerimento especificamente sobre isso, endereçado, tanto a secretarista do Aude Cultura, que é onde a fundação está lotada, e a Procuradoria-Geral do Estado, porque isso me cheira a problemas jurídicos seríssimos. Então, só para eu saber o tamanho do problema com que eu estou lidando, eu queria te pedir, por favor, para explicar mesmo como que acontece esses convênios, como o fim de valorizar mais os servidores, como que você consegue garantir a isonomia entre os servidores, porque o servidor que foi lá trabalhar na cidade de 17 mil e o servidor que foi lá trabalhar na de 1 milhão, como é que você consegue garantir um mínimo de isonomia entre as oportunidades, como é que está a carga horária dessa turma, como é que está a exposição deles a atividades diferentes daquelas para as quais eles foram aprovados em concurso. Então, assim, me conta um pouco disso, por favor. E te dizendo assim, adorei ouvir a sua trajetória, achei muito legal, você parece muito apto para o cargo que você está, deixar isso claro. Mas, quando eu te ouvi, eu fiquei preocupada sobre esse aspecto e eu preciso que você me explique melhor. Deputada Lohana, eu agradeço a oportunidade de esclarecer, porque talvez não tenha me feito muito claro. Primeiro, porque os nossos contratos não são e não têm nenhuma relação com a melhoria ou com a complementação salarial de nenhum professor. O que nós estamos dizendo é que no momento em que temos um contrato celebrado com o município, esse contrato prevê um chamamento público, um credenciamento de profissionais que poderiam atuar naquele município. E nós estamos dizendo que nesse credenciamento o nosso jurídico entende que o servidor, que o professor devidamente qualificado, ele pode participar desse credenciamento. E ele, credenciado assim, quando tem interesse, ele participa desses trabalhos. Então, se eu me fiz entender assim, eu peço desculpas à deputada, mas não é longe desses contratos celebrados como uma possibilidade de melhoria. Longe disso. Entendo perfeitamente essa questão da remuneração como uma responsabilidade, uma questão do servidor público, e nós não temos nenhuma relação com prefeituras, nenhum compromisso com prefeitura para melhorar salário de técnico nenhum. O que acontece na nossa jornada, na nossa caminhada, e a gente, deputada Lohana, em dois anos, nós percorremos 150 mil quilômetros em Minas Gerais, todos os municípios que nos acessaram, nós estivemos lá. Nós entendemos que muitos municípios, por exemplo, precisavam de alguém para falar sobre como cuidar melhor dos seus documentos públicos, e eles não tinham dinheiro ou condição de contratar por inexigibilidade a nossa fundação. Então, o que acontecia? Acontecia que o próprio município, por meio de uma fundação, ou por meio, às vezes, de alguma organização social de apoio, contratava alguém e nos pedia alguma indicação, não tendo ninguém naquele território. E, muitas vezes, essa indicação era feita. Cabe dizer que nós não estamos abonando nenhum servidor para que ele esteja no seu horário de trabalho, na sua carga horária, em outro lugar, em outro território. Dentro da sua disponibilidade, considerando uma carga horária pequena, muitas vezes, quando ele tem interesse, ele acaba, nós indicamos numa conversa informal dizendo, olha, nós temos algumas pessoas, algumas organizações, algumas escolas que poderiam atender. Então, isso é um auxílio, uma ajuda nesse efeito multiplicador. Então, queria só ressaltar que, de fato, não tem nenhum, nenhum tipo de convênio ou contrato, são contratos por inexigibilidade para um objeto específico. Com esse recurso em conta, explicando bem detalhadamente, nós abrimos um credenciamento, um chamamento público, absolutamente democrático, com oportunidade para todos que participem. E a gente tenta, na medida do possível, numa pontuação, prioridade para os profissionais daquele território. Nós não temos interesse em levar grupos técnicos de uma cidade, de Ouro Preto, por exemplo, para o sul de Minas, sem oportunizar, primeiro, para aquele território, a nossa fundação, por meio de um resgate cultural que é feito, na compreensão desse chamamento, entendemos profissionais, facilitadores, daquele território. Acontece de não encontrarmos nenhum. E aí, um credenciado que se inscreveu, abrimos para todo o Estado de uma outra região, ele se inscreve e ele atua, como está acontecendo nesse momento em Guaxupé, como acaba acontecendo também em Paracatu, como acontece onde temos contratos celebrados. Jefferson, obrigada, mas a gente vai fazer esse requerimento de toda forma, porque acho que o deputado João Júnior pode dizer se eu entendi errado, mas claramente foi uma resposta à sua primeira pergunta sobre a valorização dos servidores, quais eram as medidas que a fundação estava tomando e essa celebração de convênios com municípios foi colocada como uma forma de tentar ajudar os servidores nesse momento em que a remuneração está ruim. Então, para que a gente chegue ao entendimento e tenha claro, preto no branco, o que está acontecendo, acho que é importante a gente fazer esse informe à Procuradoria-Geral do Estado, porque isso é muito sério. Então, é algo que a gente precisa de fato analisar com muito cuidado. Em relação aos servidores também, na audiência pública que aconteceu aqui na casa, por solicitação de deputados da, se eu não me engano, do nosso bloco, deputado Laleco, outros deputados, foi dito sobre os servidores que trabalham com materiais insalubres, com materiais que são produtos químicos, que são usados no processo de restauração e tudo mais, e que eles não estavam recebendo adicional de insalubridade. Isso procede? É, o que acontece é que uma comissão técnica, absolutamente qualificada, fez esses levantamentos e não identificou índices que caberiam essa insalubridade. Essa comissão é composta por servidores de qual secretaria? Peço ajuda aqui, se é possível. a CEPLAG da Secretaria de Planejamento, perdão. Você me permite contar um caso de dois minutos? A disposição, a comissão está aqui para isso, para a gente discutir tudo o que for possível. Você sabe, Jefferson, eu fui vereadora lá em Divinópolis, sabe? E, quando eu fui vereadora em Divinópolis, o prefeito, que é muito conhecido por ser irmão de um senador, só esse é o motivo de conhecimento dele, ele fez uma comissão para avaliar se os agentes comunitários de saúde deveriam receber adicional de insalubridade ou não. E essa comissão, que, é claro, era da Secretaria de Administração, que é equivalente a CEPLAG no município, disse que eles não tinham direito. Aí eu pedi para eles me passarem um relatório de como que foi. Eu não tinha relatório para vocês virem um relatório para me mandar, que eu não quero saber, vocês têm que ter um relatório para me dizer como que vocês decidiram que eles não têm direito. Para avaliar o trabalho do agente comunitário de saúde, a servidora da comissão, pior, servidora pública, ela foi de carro ao posto de saúde, que era de onde o agente saía, para poder fazer uma visita domiciliar de carro. Foi essa visita domiciliar acompanhando o agente que tinha ido a pé e depois foi embora de carro. Os agentes comunitários de saúde saem de casa cedo, vão a pé para o posto, a maior parte não ganha o suficiente para ter um carro, andam de sol a sol o dia inteiro, vão na casa, não é de uma pessoa no dia, vão na casa de 30, 40 pessoas no dia, entram em casa que tem cachorro bravo que morde a perna, entram em casa que tem sobrinho drogado que mostra a arma que não pode entrar lá dentro, uma confusão danada, mexe com o curativo de gente com o pé diabético que o negócio já deu problema, já atrasou por causa do calor, sujou e o negócio está fedendo, uma confusão danada. E a prefeitura falou que eles não tinham direito. A gente está em uma disputa judicial por isso. E eu entendo que é muito interessante como que pessoas de comissões que trabalham dentro da cidade administrativa ou dentro de um prédio administrativo de prefeitura têm facilidade para dar uma canetada e falar que alguém não tem direito à insalubridade. A gente sabe, eu sou bioquímica de formação, o meu conselho profissional é o conselho de química, a gente sabe que se a pessoa trabalha com etanol 70% com frequência, ela já tem direito à insalubridade porque a gente já observa problemas, especialmente problemas tópicos na pele se essa pessoa não fizer uso de luvas, de material adequado e tudo mais. Então, é um negócio surreal que a gente também vai questionar juridicamente, viu, Mel? Porque é surreal e eu quero o relatório desses servidores da CEPLAG que alegaram que quem trabalha com produto químico de restauro, a gente está falando de produto que eventualmente precisa ser usado para corrosão, de produto que eventualmente precisa ser usado para poder polir, um monte de coisa química séria e eles falando que não tem direito adicional de insalubridade. Inclusive, se o senhor tiver isso e puder me mandar, eu vou agradecer. Porque a gente reverteu isso lá em Divinópolis, sabe, Jefferson? A gente reverteu. Foi muito bom. Quem sabe a gente não reverteu. Será encaminhado para a senhora. Obrigada. A outra coisa que eu queria te perguntar é sobre o quadro de efetivos. Porque a gente sabe que o rol de atuação da fundação é enorme. Vocês fazem muitas atividades. Você contou e eu achei ótimo de ouvir sobre como vocês ampliaram as atividades. E eu queria saber como está essa questão do quadro de efetivos. A gente está repondo os servidores que se aposentam ou está sendo só contrato? Como é que está sendo isso? Deputada Luana, por contratos, mas a gente fez um estudo nessa reposição e a gente aguarda a possibilidade de um novo concurso, de fato, para que a gente possa ampliar e melhore ainda mais o nosso atendimento. Mas tem concurso aprovado pela CEPLAG ou não? Não. Está bom. Obrigada, viu, presidente? Estou contemplada pelas respostas. Pois não, deputada Luana. Eu indago ao Jefferson se ele ainda deseja fazer uso da palavra. Bom, primeiro, só quero agradecer imensamente o acolhimento de vocês, a oportunidade desses esclarecimentos, me colocar inteiramente à disposição dos senhores para o que for preciso. Vou enviar o relatório. Dizer, inclusive, ficaria imensamente feliz se vocês conhecessem os nossos casarões de Ouro Preto, o nosso trabalho, quem sabe nos municípios que, por onde vocês passam, a gente também não possa contribuir de algum modo. Me colocar aqui, assim como a direção da casa, assim como a coordenação da casa, inteiramente à disposição dos senhores. Muito bem, está encerrada a argüição. Esta presidência agradece a participação do Jefferson Fonseca Coutinho. A comissão continuará seus trabalhos ordinários com a apreciação do parecer do relator sobre a sua indicação. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposição sujeitas à apreciação do plenário. Indicação nº 11, 2023, em turno único, que indica o senhor Jefferson da Fonseca Coutinho para o cargo de presidente da Fundação de Arte Ouro Preto, a FAOP. Indago ao relator deputado João Júnior se está em condições de emitir o seu parecer. Com certeza. Com a palavra o deputado João Júnior para emitir o seu parecer sobre a indicação. Parecer para turno único da indicação nº 11, 2023, comissão especial. Por meio da mensagem nº 64, 2023, publicada no Diário do Legislativo de 26 de 10 de 2023, o governador do Estado submeteu à apreciação dessa Assembleia Legislativa a indicação de Jefferson da Fonseca Coutinho para o cargo de presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto, FAOP. em observância o que determina o artigo 62, inciso 23, a linha D, da Constituição do Estado. Essa comissão especial foi constituída para emitir parecer sobre a matéria nos termos do inciso 3º, artigo 111, combinado com os incisos 1º e 2º do parágrafo 1º do artigo 146 do Regimento Interno. Na argüição a que foi submetido, o candidato demonstrou a experiência e o conhecimento necessário à boa gestão da instituição para cuja presidência foi indicado, bem como comprometido com os princípios da referida em fundação. O currículo enviado registra alta qualificação para o desempenho do cargo. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação da indicação nº 11-2023, que sugere o nome de Jefferson da Fonseca Coutinho para o cargo de presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto, FAOP. Fala da Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2023, João Júnior, relator. Em discussão, o parecer, lido agora pelo relator, deputado João Júnior. Encerra-se a discussão. Deputados e deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer do deputado João Júnior. Parabéns, Sr. Jefferson Fonseca Coutinho. O senhor tem uma profícua e feliz administração junto à nossa querida FEOP. E se depender da nossa comissão, comissão de gastronomia, de turismo e gastronomia, o senhor pode contar conosco naquilo que nós possamos ajudar. Parabéns, então. Cumprido a finalidade da reunião, a comissão da presidência agradece a presença dos parlamentares, do indicado, seus convidados, determina a laboratura da ata e encerra os seus trabalhos. Obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.